Música Sabemos que as coisas não são fáceis, muitas vezes é dificuldade atrás de dificuldade, é decepção atrás de decepção, dor atrás de dor. Mas confie, confie porque Deus tem o plano certo para você. O Senhor é o único que sempre esteve aí por você, sempre te sustentou nos momentos de fraqueza e de derrota. Se Ele nunca te abandonou, então não é agora que vai fazer isso. Siga pedindo que Ele te abençoe e te sustente neste momento presente. E não se esqueça, não importa se o mundo fechar as portas para você, mas sim que Deus abrirá novas passagens em seu caminho. Então ore, espere o momento certo e confie nos planos de Deus para a sua vida. Amém? E hoje eu lhe convido, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários. Senhor, vem meu auxílio e eu creio, Senhor, em Ti, eu creio na minha vitória, mas aumentai a minha fé. Assim, eu oro com você e por você o Salmo 121. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando for e quando voltar, agora e sempre. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça que o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva também no canal, se ainda não é inscrito. Aça um grande abraço e que o Senhor sempre te proteja e sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Aça um grande abraço e que o Senhor sempre te proteja e sempre te proteja. Obrigado.